E aí galera, aqui é muito bem, beleza? Aqui quem fala não vai trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo galera, trazendo pra vocês Project Scorpion, também vamos falar aqui do Prey, que terá uma demo ainda esse mês. Começando com o Project Scorpion aqui no vídeo, porque revelaram o visual do Dev Kit do console. Como vocês estão conferindo nessa imagem, esse é o Dev Kit do Project Scorpion, que não significa que é o visual do console, tá? Eu vi muita gente comentando que poderia ser esse visual, que ia ser parecido, ou que ia mudasse algumas coisinhas. Realmente, eles podem só mudar ali as posições dos botões, inclusive acho que aqueles botões ali que acho que é o número 1, 2, 3, 4, 5, não vão existir, né? Até porque seria muito bizarro. E também tem uma telinha ali embaixo, como vocês conferem nessa outra imagem, que mostra o FPS e como é que o jogo tá rodando. Isso, claro, é pro desenvolvedor ver como é que o jogo dele tá se comportando dentro do Project Scorpion. Claro que isso não vai ser o produto final. Até porque, eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa muito bizarra, que é o Dev Kit do PS4. Olha só como era, velho. Isso era o Dev Kit do PS4. Eu não sei se é ainda, se eles mudaram, mas isso aí era o que a galera produzia, pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, os jogos para o PS4 normal. Então, o visual é totalmente, completamente diferente do que a gente teve no resultado final do PS4. Claro que, no caso do Project Scorpion, ele já tem um visual mais parecido ali com o Xbox One, com até o Xbox One S. Então, pode ser que o visual do produto final seja bem mais parecido com o Dev Kit. Pode acontecer. Mas, com certeza, eles vão modificar muita coisa ainda desse console, né? Eles falaram que, inclusive, vai ter uma refrigeração melhor, então, deve existir aí umas coisinhas na parte de cima. Pelo que a gente vê no vídeo também, né? Que mostra as peças dentro, o cooler, ele joga o vento pro lado, então, aquela ventoinha ali do lado, aquela abertura ali do lado faz sentido. De qualquer forma, a gente viu aí o visual do Dev Kit. Já dá pra ter uma ideia de como é que vai ser o console. Pelo menos a questão do tamanho. Se bem que o Dev Kit do PS4 era gigantesco e o console ficou muito pequeno, né? Mas, de qualquer forma, tá aí o Dev Kit do Xbox Scorpion. Comenta aí o que vocês acharam. Como eu falei, acho que esse não vai ser o visual e nem tá perto de ser o visual do produto final. Com certeza, eles devem mudar mais coisas. Eu acho que o console vai ser até menor do que o Xbox One S. Ou, talvez, parecido, né? Em questão de ser compacto, fininho e etc. Acho que ele tem que ter um design bonito e meio que futurista. Não futurista, não é isso que eu quero dizer. Mas, ele tem que ter um design único. Não pode ser parecido com o Xbox One S ou com o Xbox One normal. Pelo menos é o que eu penso, né? Para dar uma diferenciada aí dos outros dois consoles. Mas, enfim, comenta aí a sua opinião. E vamos falar aqui agora do Prey. Porque, como falei pra vocês, teremos uma demo do jogo que acontece ainda esse mês. Mais precisamente, no dia 27 de abril. Então, daqui a algumas semanas, você já vai poder jogar o Prey. Pra quem tá muito ansioso pro jogo, vai ter essa oportunidade antes do jogo lançar, né? O jogo lança uma semana depois que a demo for liberada. E você vai ter a oportunidade de jogar, né? Pra ver se gosta ou não do jogo. E poder comprar ele logo em seguida. Provavelmente, deve ter alguma promoção de lançamento, né? Por conta da demo. Ou não. Ou eles devem estar só dando a demo mesmo pra que a galera jogue. E veja se o jogo é bom ou não pra comprar. Eu, com certeza, vou testar essa demo. Vou trazer vídeo aqui no canal. Prey é um jogo que eu tô bem ansioso. Eu não tava ansioso desde que ele foi anunciado. Mas, algumas semanas atrás, eles revelaram várias coisas do jogo. Várias gameplays. Tiveram várias notícias também. E eu fiquei bem empolgado porque parece um jogo de terror bem interessante, né? Pelo menos, um jogo de suspense ali com uma proposta bem interessante. Então, vai ser muito bacana poder jogar essa demo. Comenta aí se você tava ansioso pro jogo. E pra quem não conhece o game, eu vou ler aqui uma pequena descrição que explica o que é um pouquinho o Prey. Olha só. Abre aspas. Em Prey, você acorda a bordo de Talos One, uma estação espacial orbitando a Lua no ano de 2032. Você é o elemento-chave de um experimento destinado a alterar a humanidade para sempre. Mas algo deu terrivelmente errado. A estação espacial foi tomada por alienígenas hostis e agora você está sendo caçado. Enquanto procura pelos segredos terríveis da Talos One e do seu próprio passado, você precisa sobreviver usando as ferramentas que encontrar na estação. Sua astúcia, armas e habilidades alucinantes serão a sua sobrevivência. Fecha aspas. Então, essa é a descrição do jogo. É como se fosse ali um Dead Space 1, sabe? Que você tem a estação espacial, você tem que sobreviver ali com as armas e habilidades, etc. É bem parecido na ideia, claro. Mas o jogo vai ser executado, obviamente, de uma outra forma. Parece que você vai ter alguns poderes pra usar. Então, vai ser bem interessante. Tô ansioso pra conferir a demo. Eu tava um pouco ansioso pro jogo, mas a demo vai me dar um pouco mais de confiança pra realmente poder pegar ele, né? Então, dia 27, eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês. Comenta aí se você vai baixar a demo ou não. E se você tá ansioso pro jogo, se você já comprou ele também, ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui!